Este bom jogador é fruto do trabalho de três médicos intensivistas e dos engenheiros de uma empresa que produz sintais de oxigênio medicinal. Foi construído em Portugal e tem a certificação europeia. Temos um equipamento de alta prioridade, de alta precisão e muito maior. A vantagem é o churro, que é uma alta difícil, que é o churro, que é o churro, que é o churro, que é o churro, que é o churro. E vários equipamentos vão ser controlados, como a gente vai fazer um computador, sem estimado a entrar nas unidades. As primeiras 35 unidades vão ser controladas nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e o Mãe não pode início da pandemia. O que é?